Olá, boa tarde, interrompemos a programação da TV Brasil para ir direto a Bagé, no Rio Grande do Sul, mostrar para você a visita do presidente Jair Bolsonaro a conjuntos habitacionais. O governo federal entrega ao município 1.164 moradias. Vamos acompanhar. Presidente chegando para a inauguração desses conjuntos habitacionais e cumprimentando os futuros moradores. Débora Lacerda e o pequeno Brian de Lacerda. Junto com o presidente, o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. O presidente chega então para inaugurar esses quatro conjuntos habitacionais, localizados no bairro do Tarumã, em Bagé, Rio Grande do Sul. Vão ser entregues 1.164 moradias para famílias de baixa renda. A obra contou com o investimento de 87 milhões de reais do programa de habitação popular do governo federal. A gente vê aí o presidente então acompanhado da Débora e do Brian, futuros moradores desses conjuntos habitacionais em Tarumã, Bagé, Rio Grande do Sul. O ministro general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, também acompanha o presidente. A gente vê aí sempre um pouco de... Bastante gente em volta do presidente, sempre todo mundo querendo chegar muito perto. Mais de 4.600 pessoas serão contempladas com essas novas residências. Dentro dos quatro conjuntos habitacionais estão o Espanha 1 e 2. Nesses condomínios, as unidades estão distribuídas em 19 blocos de apartamentos. São compostos, então, de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com cerca aí de 43 metros quadrados. A gente vê imagens, inclusive, desses conjuntos habitacionais. O Espanha 1 e o Espanha 2 contam ainda com salão de festas, playground, área de recriação multiuso, redes de água, esgoto e energia elétrica. Os residenciais também dispõem de estação de tratamento de esgoto local e sistema de drenagem e iluminação pública, pavimentação e urbanização. Os moradores dos condomínios Espanha 1 e 2 também terão acesso a equipamentos públicos na região, como escolas, creches e postos de saúde. A gente volta agora, então, até aí imagens ao vivo da chegada do presidente, que está conhecendo, então, essas unidades habitacionais e conhecendo também as pessoas que vão morar nelas, né? A gente viu um pouco antes, e pousando para fotografias, com a Débora e o filho Brian de Laferda, que serão futuros moradores dessas unidades habitacionais em Bagé, Rio Grande do Sul. O presidente segue, então, conhecendo um desses blocos de apartamentos. A gente tem mais imagens, então. São 19 blocos de apartamentos somente nesses condomínios. O presidente da Caixa Econômica Federal, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A gente vê também a autoridade do Rio Grande do Sul. O presidente faz, então, aí um aceno, uma brincadeira com os presentes. Futuros moradores. A gente vê a Débora e o Brian de Laferda, futuros moradores dessas áreas habitacionais, acompanhando o presidente, que passa, então, a conhecer essas unidades habitacionais. São 4.600 pessoas que vão morar nesses apartamentos. Você vê aí na faixa, falando dos 1.164 sonhos realizados, uma referência, então, às 1.164 moradias que estão sendo entregues para famílias de baixa renda. A gente tem também sendo entregues hoje os residenciais BG1 e BG2, que são compostos de casas germinadas de 44 metros quadrados, aproximadamente, e avaliadas em R$ 75 mil. Cada unidade dessas conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A infraestrutura conta com redes de água, esgoto e energia elétrica, sistemas de drenagem e iluminação pública, pavimentação e urbanização. Há também creches, escolas e postos de saúde próximos aos conjuntos habitacionais. A região também é atendida pelo Sistema de Transporte Público de Bagé. Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu mais de R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões do Orçamento Geral da União no Programa de Habitação Popular. A gente vê, então, nesse momento, o interior de um desses apartamentos que estão sendo entregues nesse momento. São unidades habitacionais que giram em torno de 43 e 44 metros quadrados, contando, então, com sala, cozinha, banheiro, área de serviço. A gente vê uma delas aí já decorada, inclusive. No total de R$ 847 milhões, desse total de R$ 1,1 bilhão do Orçamento Geral da União, R$ 847 milhões foram destinados à continuidade de cerca de 285 mil moradias para atender beneficiários da faixa 1, que compreende famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Os conjuntos Espanha 1 e 2 têm 19 blocos de apartamentos, como a gente disse, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 43,16 metros quadrados cada um. A moradia é avaliada em R$ 75 mil. E esses condomínios Espanha 1 e 2 contam ainda com salão de festas, playground, área de recriação multiuso, redes de água, esgoto e energia elétrica. Os residenciais também dispõem de estação de tratamento de esgoto local e sistema de drenagem e iluminação pública, pavimentação e urbanização. Os moradores desses condomínios também vão ter acesso a equipamentos públicos da região, como escolas, creches e postos de saúde. Vão ser atendidos também pela rede de transportes de Bagé, no Rio Grande do Sul. Para você que chegou agora, o presidente Jair Bolsonaro está, então, entregando essas 1.164 unidades habitacionais para famílias de baixa renda no bairro Tarumã, em Bagé, Rio Grande do Sul. A obra contou com um investimento de R$ 87 milhões do Programa de Habitação Popular do Governo Federal. São mais de 4.600 pessoas que serão contempladas com essas novas residências. São quatro conjuntos habitacionais ao todo. Espanha 1 e 2 de apartamentos, são 19 blocos de apartamentos no Espanha 1 e 2, e também os residenciais BG 1 e 2, compostos de casas germinadas. Senhoras e senhores, boa tarde. Dentro de instantes, daremos início ao ato de entrega simbólica das chaves aos futuros moradores dos condomínios residenciais. Sagrada Família, Nossa Senhora Auxiliadora, Ebenezer e Boriá, em Bagé. Aí a gente volta a ter, então, imagens ao vivo da chegada do presidente para fazer, então, o ato oficial de entrega dessas unidades habitacionais. O presidente vai agora, então, descerrar uma placa alusiva à entrega dessas unidades habitacionais. Chegando agora para conversar, então, com os futuros moradores desses apartamentos. O Build-A-M O presidente está acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno Está também acompanhado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães E do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho Além de outras autoridades do governo do Rio Grande do Sul e da cidade de Bagé Ao chegar aí, ele também foi recepcionado pela futura moradora Débora Lacerda e o filho dela, Brian de Lacerda E agora ele conversa então com outros futuros moradores das unidades habitacionais que estão sendo entregas São 1.164 moradias para famílias de baixa renda Acho que eu vou voltar, vou sair daqui então A obra contou com investimento de 87 milhões de reais do Programa de Habitação Popular do governo federal E 4.600 pessoas vão morar então nessas 1.164 unidades habitacionais Neste ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional já investiu mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais Do Orçamento Geral da União no Programa de Habitação Popular Do total, 847 milhões foram destinados à continuidade de cerca de 285 mil moradias Para atender os beneficiários da faixa 1, que compreende famílias com renda mensal de até 1.800 reais Quando o senhor é candidato Esse é o homem que me ajudou no evento Eu espero que nós temos um遠ço no momento A primeira razão aqui eu tenho descesse do meu creme Eu tive que meu cumpril Eu tive que o senhor mascarado Eu tive que o senhor mascarado Eu aquele senhor do senhor Ele disse Que ele disse Para todos nós O Presidente tira fotos, concede autógrafos, cumprimenta muito de perto os apoiadores e futuros moradores dessas unidades habitacionais. O Presidente entregando então a chave, o Presidente da Caixa Econômica Federal entregam então a chave à futura moradora, que está muito emocionada nesse momento. Então ela recebe as chaves da mão do Presidente Jair Bolsonaro. Essa aqui é uma das 4.600 futuras moradoras e futuros moradores dessas 1.164 unidades habitacionais. Mais uma moradora, dessa vez recebendo então do Prefeito de Bagé a chave para sua futura moradia e também do Presidente Jair Bolsonaro. O senhor Luiz Carlos Batista e família a receber a chave de sua unidade habitacional das mãos do vice-governador do Rio Grande do Sul, Ronaldo Vieira Júnior. Agora o vice-governador e o Presidente Jair Bolsonaro então entregam mais uma chave para um dos futuros moradores. das mãos do vice-governador, senhor Ronaldo Vieira Júnior. parabéns. parabéns! 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 Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Então, mais uma moradora recebendo a chave do ministro Rogério Marinho e do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que são 4.600 moradores que vão morar nesses quatro conjuntos habitacionais. 1.164 chaves serão entregues ao todo, algumas então sendo entregues simbolicamente a esses moradores. A senhora Débora Lacerda e sua família a receber a chave de sua unidade habitacional das mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente vê então a moradora Débora Lacerda e o filho Brian, que receberam o presidente Jair Bolsonaro na chegada dele ao conjunto habitacional. E também participaram da apresentação dos apartamentos ao presidente. O menino Brian é quem parece que vai receber a chave da nova casa. Convidamos a senhora Maria Aparecida Almeida e sua filha. A senhora Maria Aparecida Almeida e sua família a receber a chave de sua unidade habitacional nas mãos do ministro do Estado, chefe do GSI. Agora o ministro, então, general Heleno, do gabinete de segurança institucional, fará a entrega de mais uma das chaves junto com o presidente Jair Bolsonaro. General Heleno, então, posa para uma foto com os futuros moradores. Nesses condomínios, as unidades estão distribuídas em 19 blocos de apartamentos. São compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Nesse momento, convidamos o presidente da República, o ministro do Estado do Desenvolvimento Regional, o vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul e o prefeito de Bagé e o presidente da Caixa a descerrarem a placa alusiva à inauguração dos residenciais Sagrada Família Nossa Senhora Auxiliadora Ebenezer e Morial. O presidente, então, descerra a placa alusiva, então, à entrega dessas 1.164 moradias para famílias de baixa renda no bairro Tarumã, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, está encerrado este ato. Eita! A gente segue acompanhando, então, as felicitações. Pela inauguração dessas 1.164 moradias, que vão receber 4.600 pessoas. Os apartamentos têm cerca de 43 metros quadrados, cada um avaliado em R$ 75 mil. Também estão sendo entregues hoje casas germinadas nos conjuntos habitacionais BG I e II, com casas de cerca de 44 metros quadrados, também avaliadas em aproximadamente R$ 75 mil. Os conjuntos habitacionais contam com infraestrutura completa de rede de água, esgoto, energia elétrica, sistemas de drenagem, iluminação pública, pavimentação e urbanização, além de estarem próximos a escolas, creches e outros equipamentos sociais. A região também é atendida pelo sistema de transporte público de Bagé. O presidente segue aí, então, tirando muitas fotografias, cumprimentando os presentes, os futuros moradores, as autoridades do Rio Grande do Sul. O presidente recebe presentes, distribui também alguns autógrafos. Bebina Why don't you boo. Eles merecem. Ai, presidente apaga, do Brasil. Bob Green the wipes. Os moradores seguem tirando fotos com o presidente, muito requisitado. Então, nesse momento que sucede a entrega das chaves das 1.164 moradias populares. Obra que contou com o investimento de 87 milhões de reais do Programa de Habitação Popular do governo federal. Bom, você acompanhou ao vivo, direto de Bagé, no Rio Grande do Sul, a visita do presidente Jair Bolsonaro a conjuntos habitacionais. Ele está acompanhado de ministros e autoridades estaduais e municipais. O presidente participou da entrega de 1.164 moradias populares. O investimento federal nas obras foi de 87 milhões de reais. Essas e outras informações você acompanha pelas nossas redes sociais. Fique agora com a programação da TV Brasil. Até a próxima.